Oi meus amores, estúdio de boa, eu espero muito que sim, eu vim aqui trazer para vocês novidades dessa fabricante, ela é de Toritama e ela tá com muitas variedades. No Plus Size, gente, esse short Plus Size, custa apenas R$ 28,00, certo? R$ 28,00, do 44 até o 54,00 veste, certo? E fica apenas esse valor. As blusas de tecido que a modelo tá vestida, ela também vende, fica de R$ 35,00 as blusas. E o shortinho, do 44 até o 54, R$ 28,00, tá certo? Péu e shortinhos. Aí, ela também trabalha com short pedal, o short pedal fica de R$ 30,00, também veste do 44 até o 54. Tinha muitas amigas, amigas, nipidinho, pra mostrar Plus Size no jeans, e aí tá, né, gente? Plus Size, complexinho ótimo. Também tem as calças Plus Size também, que fica de R$ 38,00. Também elas vestem do 44 até o 54, certo? 44 até o 54, por apenas R$ 38,00 as calças. Ela tem com jeans mais claros, jeans mais escuros, bem opcional é pro cliente, ok? Ela também tem blusa jeans de R$ 25,00. Ela tem a jaqueta, que é essa que vocês estão vendo passada, R$ 40,00 a jaqueta, tamanho Plus Size também, certo? Ela tem outras cores. Vou deixar o zap de venda pra vocês corrigerem e já entrarem em contato com ela, porque ela envia a partir de 10 peças por correios e excursões. Zaps de venda 819-93-82-2281, 819-9298-9916. Esses são os apps de venda pra vocês entrarem em contato e já fazer as suas compras, certo? Falar com Leila Aleixo. Tchau!